E fala nação! Mais um vídeo aqui, voltamos aqui agora com o Reacts do Campeonato Carioca com o Flamengo vs Volta Redonda, a grande decisão aí da Taça Guanabara, mano nós temos que vencer essa partida pra ir pra Semes do Carioca com a vantagem do empate ou regulamentinho, confuso né meu parceiro, mas a verdade é essa mesmo então se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, faça parte da família Conexão Fanorte e nos ajudou a chegar na nossa meta de 5 mil inscritos olá Gabigol, pede pro cara se inscrever cara, se inscreve aí, isso, Gabigol tá pedindo meu parceiro então vamos lá pra essa partida aí vamos Michel, vamos Peladeiro, fala alguma coisa? Meu Deus, vamos Peladeiro! Começou cedo hoje essa merda? Pelo amor de Deus, pezinho de pantufa do Peladeiro velho é claro, eu ainda acredito otário aqui que o Flamengo vai fazer gol de falta ainda mais com esse cara, essa língua desse Vitinho aí, cara Vitinho faz alguma coisa, meu filho quase o nosso Van Dijk faz o gol aí, ele que agora voltou com o cabelão né na zaga é o Van Dijk, coloca o cabelo amarrado aqui vamos Peladeiro ah, meu Deus velho, olha esse cruzamento de merda, de novo o Flamengo toda hora aciona o Michel lá na ponta dele lá e ele só faz merda, ele não faz nada nada, nada, não sai nada, não sabe cruzar, não precisa fazer nada ah, velho, tá de sacanagem, cara com o Pedro ah, tá de sacanagem, Pedro ah, tu quer colocar pro Michel cabecear, velho meu Deus ó, bola, vamos Gabigol, é agora, é agora vamos Pedro ah, Deus, gente, é, opa, olha o goleiro furando, é agora, vai Pedro ah, a bola tá passando vamos Vitinho ah, cara, meu Deus o goleiro lá do Volta Redondo deu um furo na bola, cara se fosse ao contrário, ia ser no pé do cara vamos Gabi, fala uma coisa, Gabigol foi boa, valeu opa não, a bola não vi a bola lá dentro, Gabigol cadê o Gabigol? Sumiu o Gabigol, ela tá aqui velho que giro do Gabigol meu Deus, Michel, que isso, que bola era essa? Deu certo ô, bola no Gustavo Henrique vai, Michel Michel, é o peladeiro é o peladeiro, porra é o peladeiro gol, vamo 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 nunca critiquei respeita o peladeiro o peladeiro do Brasil nada mais que o maior peladeiro do Brasil respeita meu Michael Ronaldo Michel que cagada, velho assistência do Gustavo Gustavo Henrique gol do Michel, o peladeiro o rei do drible que isso, mano sensacional, velho coisas que o futebol pode proporcionar Michel quem diria nunca critiquei esquece que isso eu adoro o peladeiro excelente jogada toma não ela passa com muito perigo quase o desvio no meio do caminho matou totalmente mano, quase que o Volta Redonda agora chega ó, primeira chegada do Volta Redonda no primeiro tempo Rápida numa roubada de bola que isso, quase que tomou o gol essa bola perdida o time saindo pro Volta Redonda querendo claramente explorar os contra-atares nem mais, vamo tirar vamo lá vamo lá, vamo tirar antes que acabe o primeiro tempo meu Deus, não escuta não, não, não troca pro escanteio meu Deus, de novo o Flamengo tomando gol de escanteio, velho não tem como não, cara mais uma vez essa porra dessa jogada aí, velho mais uma vez o Flamengo tomando gol de escanteio que confusão cara, olha só Gustavo Henrique na bola aérea Bruno Viana, Mateuzinho os três patetas ali subiram, não conseguiram achar merda nenhuma e sobrou que o cara fazer o gol cês tão de sacanagem opa, boa, boa vai, Gabi não meu Deus, que defesa é essa, cara desse goleiro Gabriel gol sozinho, cara ah, Michel, faz alguma coisa você não tá pedindo boa bola ahhh 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 quase o André sai da área vem buscar a bola respira abre na porta Mateuzinho arranca sozinho Vindinho vai, Vindinho bate no gol, Vindinho golaço que isso eu nunca critiquei Vindinho que isso fujam para as colinas gol do Michael e do Vitinho no mesmo jogo vamo Vitinho é isso meu parceiro é isso vamo Vitinho a cara abriu espaço pro Vitinho olha só o obol do Mateuzinho golaço Vitinho golaço é isso Vitinho respeita meu ombro de desce que cacete tira o quarto gol no Garioca tira o de dano meu Deus olha só é o peladeiro em ação que isso cara que esse cara que foi decidir a jogada pegou na canela nele só agora que esse professor zinho parnal do cacete Naribú São Paulino Rogério Senna vai colocar os cara pra jogar 25 no segundo tempo velho levantou a rasca jogou direto pra fora ah velho quer nem ver mano escampenas dos cara boa passa por todo mundo vamo Everton puxa o contra ataque aí moleque um minutinho um minutinho um minutinho Gabriel Pereira 48 tá acabando boa boa Matheusinho falta boa acabou acabou Flamengo campeão então é isso pessoal muito obrigado você ficou comigo aqui até o final do vídeo fugam para as colinas Michael Vitinho fazendo gol no mesmo jogo ah mano tem que fugir mesmo tamo junto saudações saudações vamos Mengão mais um título todo bom